Pessoal, notícia muito urgente. O ex-ministro Anderson Torres acabou de agir na Polícia Federal. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Com acusação de envolvimento e omissão nos atos do 8 de janeiro, o ex-ministro vem sofrendo vários processos administrativos dentro da Polícia Federal, onde é delegado de carreira. Já teve seu porte de arma cassado, foi obrigado a devolver os salários recebidos enquanto esteve preso e agora Torres é alvo de processos que podem levar à sua expulsão da Polícia Federal. Então, diante dessa iminente expulsão, a defesa do ex-ministro acabou de pedir à Corregedoria da Polícia Federal a suspensão desse processo administrativo, alegando parcialidade do presidente do processo, o delegado Cleiton Eustáquio Xavier. No pedido de suspeição, a defesa de Torres alega que o delegado deveria ter sido declarado impedido e pede a anulação dos dois processos administrativos. Isso porque Xavier foi exonerado por Torres no cargo de diretor de operações da Secretaria de Operações Integradas da PF em 2021 e perdeu uma remuneração mensal de R$ 14 mil. Na época, Torres era ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Abre aspas, é no limite inegável e notória a inimizade que o presidente da comissão tem pelo acusado. Então, a defesa de Anderson Torres também diz que o delegado não levou em consideração as provas e testemunhas apresentados e pede a instauração de processo contra o presidente da comissão, por ele não ter se declarado impedido de presidir a investigação. Então, pessoal, Anderson Torres pede anulação de processo que pode demití-lo e acusa delegado. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem. E aí